Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Brush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu vou dar dicas em cima da composição de artes que vocês enviaram pra mim lá no Twitter. Então já faz o favor, me segue nas outras redes sociais pra não perder a próxima oportunidade de enviar um trabalho pra mim. Isso daí foi mandado em dezembro, porque eu fiquei devendo desde aquela época, mas eu tô fazendo só agora, no final de janeiro. Mas não tem problema, daqui a pouco eu vou abrir mais uma postagem dessa, uma oportunidade pra você enviar seus trabalhos pra mim. Pra eu trazer aqui no canal, dando dicas, beleza? E dessa vez a gente vai falar sobre composição. Assim como falamos bastante no ano passado, é um assunto que tá muito na minha cabeça, porque ele realmente... É quase mágico. Você muda a forma como você está escolhendo algumas coisas e a sua arte passa a ser melhor. Mesmo você não tendo melhorado nada no desenho ou na pintura, só a forma que você organizou e dispôs os elementos dentro da sua composição, isso faz toda a diferença, isso muda o impacto emocional que aquela imagem tem nas pessoas. Então é isso que a gente vai dar uma conferidinha aqui hoje. Porém, antes de a gente prosseguir para o Photoshop, avisos, avisos importantes. Primeiro, o sininho do YouTube tá me sacaneando, então lembra de se inscrever no canal, apertar a desgraça do sino e deixar um like se você curte aqui o conteúdo, quer apoiar esse tipo de coisa na internet, tipo de vídeo, de dica, de não sei o que. É legal. Quanto mais apoio você der, mais vontade eu tenho de trazer e mais comprova para outros artistas e outras pessoas que faz sentido estar aqui na internet conversando com quem tá começando e fazendo essas outras coisas, certo? Eu acho que é benéfico no geral. E você quer comprar curso? Em algum momento vai querer, né? Antes de você comprar o curso, fica sabendo que eu vou fazer um vídeo sobre como estudar sozinho. Eu tenho quase tudo pronto dele agora, falta só uns ajustes finais, então provavelmente vai ficar para fevereiro. Mas, provavelmente no final de fevereiro, logo quando tiver ali chegando o carnaval, eu vou disponibilizar um descontão de 50% aí em todos os cursos do canal, que você já pode conhecer e conferir hoje mesmo no canal, no site brushbrush.com.br, certo? Então dá uma conferidinha lá, sim, bora, vamos para o Photoshop, não aguento mais, pelo amor de Deus, que enrolação. Galera, eu escolhi aqui o trabalho do Fuanzin, que mandou para mim esse homem na caverna aqui, dentro da caverna. E aí tem uma lua bonita lá no... O que me lembrou o livro, me lembrou o livro do 2001, O Modiciano Espaço. O livro dele começa justamente com um homem pré-histórico, né? Ou talvez antes disso, né? Antes mesmo você ter um homo sapiens. E ele lá, brisando, observando justamente a lua, né? E o fanzin queria saber como que dá para mexer nisso daqui. Parece ser uma arte mais contemplativa, para a gente ter esse senso, talvez, de dimensão, de... Não paz por si só, mas é uma cena pacífica, né? É uma cena onde a gente tem bastante da natureza acontecendo, esse tipo de coisa aqui. Eu acho, gente, que sinceramente... Vamos começar pelo começo. Aspect ratio. Tamanho da tua tela. Quais são as proporções entre a parte horizontal e a parte vertical do seu quadro, da imagem que você está trabalhando? Isso é muito importante, né? Uma das configurações mais comuns é o 16x9, que é qualquer tamanho de tela mais comum há algum tempo atrás. Que é tipo 1280x720. Esse é o tipo de coisa que você tem numa proporção 16x9, certo? Também tem outras proporções. O cinema tem tipo 1x16x21, se não me engano, que é mais comprido, mais todo esquisito. Mas, essa daqui provavelmente é um quadrado. O quadrado chama 1x1, né? Então, tem 1 desse lado e tem 1 desse lado aqui também, né? A altura dele é igual. A proporção entre os lados é 1x1. Agora, por que escolher um ao invés do outro? Aqui eu vou dar um exemplo. 800x800, olha só. Por que você escolhe esse ao invés desse daqui? Podem ter alguns motivos. Por exemplo, você está produzindo para o Instagram e aí você quer que fique bonitinho, quadradinho. Às vezes faz sentido você escolher esse. Ah, mas você quer fazer algo que tenha um tom cinemático, que pareça um frame de filme, que empreste um pouco dessa linguagem do cinema. Aí faz mais sentido usar esse daqui. Então, a questão é mais sobre o que é certo, o que é errado, não tem isso, né? É mais sobre qual é a sua intenção e qual decisão favorece a sua intenção com aquela arte. Guilherme, eu não tenho intenção nenhuma. Aí, qualquer escolha é boa ou ruim, tanto faz, né? Pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar tá bom. Já diria o conhecimento popular. Então, você tem que saber qual é a sua intenção em algum momento. E Guilherme, como é que eu sei qual é a minha intenção? Depende dos gostos que você acumulou com o tempo. Isso é algo que você faz, não muito desenhando, mas antes, prestando atenção em coisas que são legais, que fazem sentido pra você. É por isso que no curso eu trago referências de fora, tanto do cinema quanto dos quadrinhos, pra mostrar pra você, ó, que isso daqui é legal por isso e por aquilo, certo? Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu acho, fãzinho, que faria sentido pra gente tentar criar uma cena mais contemplativa. Agora, essa é uma sensação complexa, né? O que que é algo contemplativo? Eu sinto que a contemplação, às vezes, vem de uma sensação de que o eu é pequeno frente a um mundo gigante, né? Essa coisa de perceber a proporção do mundo, né? Nossa senhora! Então, eu acho que talvez dê pra gente implementar algo parecido com isso. Então, talvez o nosso cavernamento aqui possa ocupar um espaço menor na tela, ou a caverna dele parecer maior, ou a natureza em si parecer mais importante dentro da hierarquia dessa cena. E aí tá outro ponto sobre composição. Não dá pra focar em tudo o tempo todo. Você tem que escolher qual que é a prioridade. A prioridade são as emoções e a sensação do personagem, ou é o conflito dele com a natureza vasta. Dependendo do que for o propósito, você vai ter que ter essa separação. Por isso que quadrinho é legal, você consegue ter. Vou dar um exemplo. Então, vou fazer aqui um quadrado. Nessa tela aqui, nesse quadro aqui de cima, você tem os olhos do personagem. Ó, meu Deus! Abismado com o mundo exterior e toda a sua beleza. E aí, na cena de baixo, você consegue ter, tipo, uma cena meio Tarzan, assim. Tipo, ele com o corpinho aqui, assim, em pé, de costas. E aí, ele tá na beira de um precipício, observando a linda natureza e o rio Amazonas passando aqui no meio, sei lá. E aí, ele... Nossa, como o mundo é louco, cara! Aí, aí voa uma ave. Certo? E aqui tem o... O Monte Fuji misturado junto. Um vulcão aqui, o Vesúvio. Então, o que que é legal, justamente, do quadrinho? Que você consegue ter um momento que leva ao próximo. E é muito legal, porque você fica... Nossa, o cara tá... Ah, meu Deus! E tá prestando atenção a alguma coisa. O que é? Você descobre logo depois, sabe? Então, isso daqui meio que conversa também. Por que que isso é legal? Aqui eu tenho uma cena que o personagem principal, que é o astro que tá presenciando aqui esse momento muito belo, ele tá de costas e é minúsculo na cena. Então, é uma ilustração legal? Que tem um apelo de personagem? Não é. Mas, narrativamente, tá acontecendo. A ilustração, às vezes, tem que encontrar um meio termo entre esses dois extremos, né? E ficar satisfeito com o mediano, com o intervalo entre essas duas opções, né? Que seria algo que mostra o rosto dele, mas ainda tem a beleza da natureza e não sei o que. Certo? Então, não dá pra levar tudo. Você vai ter que escolher mais ou menos o que você vai querer. Certo? Por isso que eu tô me permitindo reduzir o tamanho do personagem. Isso foi só pra justificar isso. É porque não dá pra ter o personagem super gigante na tela e a natureza ser tão bonita. A não ser que você faça isso, tipo, aqui no fundo. Mas, ainda assim, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é. Tem até uma pintura muito famosa, muito bonita, que é sobre os caras indo lá na Antártica, eu acho, se eu não me engano. E aí é o explorador lá e ele tá, tipo, basicamente assim, em cima de uma pedra. Tem umas ondas batendo. Ele tá olhando, assim, pro horizonte e você vê ele de costas. Você não sabe como é que é o rosto dele, mas é muito legal. Se eu encontrar, eu vou colocar ela aqui na tela em algum momento, beleza? Vamos seguir, então. Deixa eu apagar isso daqui. Deu pra explicar mais ou menos um pouquinho disso que a gente falou aqui em cima, né? Vamos lá. Fãzinho, fãzinho, o que eu vou fazer aqui pra te ajudar? Será que a gente deixa essa cena horizontalizada? Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Deixa eu pensar um pouquinho. Antes, com mais contemplativa. Duas horas depois... Tem algo aqui, tem algo aqui. Deixa eu ver. Ó, talvez, talvez, se a gente for assumir uma proporção de imagem mais cinematográfica e a gente ter uma câmera mais baixa, que vai estar mais próximo do personagem, pra gente ter mais dessa perspectiva do personagem. E se a gente tiver... Talvez ele... Tipo assim, ó. Que interessante. Eu acho que dá pra trabalhar uma ideia aqui, hein? Guilherme, o que você tá fazendo aí, ó? Eu tô pensando o seguinte. Se a gente consegue ter esse personagem... A câmera mais próxima deles, talvez... Vamos botar ele mais pro canto. Quando eu digo horizontalizar, eu falei sobre isso, né? É fazer essa leitura ser mais assim. E a gente ter aqui o buraco da caverna dele, aqui o paredão, não sei o quê. Lá no fundo, esses outros aqui, esses outros rochedos e coisas. Talvez, se esse cenário fosse um pouco mais profundo, e por profundo eu digo mais longínquo, né? A gente conseguir visualizar coisas que estão ainda mais longe, criando um senso maior de profundidade, talvez a gente consiga criar aqui uma sensação diferente aqui pras coisas. O difícil é convencer a distância desses objetos, quando você tá com a câmera tão baixa assim, né? Uma coisa que acontece, gente, né? Você já deve ter visto isso, talvez, com um truque no papel, assim. Sabe quando você escreve as letras bem compridas? Aí você desce elas, elas achatam. Elas parecem que estão reduzindo em tamanho. A mesma coisa acontece quando você desce uma câmera no chão, né? Então a distância entre os objetos fica muito menor. E a distância, a descrever distâncias, fica mais complicado pra mão comum, sabe? Então você vai ter que pensar em umas estratégias um pouquinho diferentes, quando você tem esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Aí tem aqui as arvurinhas e tal, não sei o que, e a lua. Você já deve ter pensado, né? E visto aqui que eu tô organizando esses elementos mais ou menos em alguns lugares, né? Porque já tem aquela coisa da regra dos terços funcionando aqui. Esse bicho, ele é bem... Ele é bem troncudo, né? Deixa eu dar uma... Uma caprichada aqui na mão dele, ó. E na cabeça. E nos pés. Sabe o que eu tô pensando também, né? Aqui o fogo, ele construiu o fogo fora da casa dele. Aqui também tem, né? Eu reparei depois, olhando mais perto na imagem. Dá pra ver essa... Ele tem uma clava aqui. Só que ela tá tão próxima em valores e tons aqui da caverna que quase não dá pra reparar também. Talvez esse seja um objeto que fique legal aqui. Tipo, mais próximo da mão dele. Não sei. Ou talvez a ideia seja mesmo de que ele tá num momento bem pacífico. Então, só um pedacinho, talvez resolva aqui. Eu não sei como os homens da caverna faziam seu fogo. Se eles faziam isso numa área externa ou numa área interna, né? Mas eu tô achando que dá pra gente colocar isso. Talvez mais aqui, assim. Então, ele se aquecendo aqui na fogueira. Ele olhando aqui pra esse lado. Tá. Talvez o nosso personagem possa ser ainda um pouco menor aqui comparado com esse contexto todo. Eu vou dar mais uma reduzidinha nele. E aqui no rostinho dele, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que a carinha dele esteja aqui contemplando a lua. Talvez, né? Uma coisa que a gente sabe com muita certeza, né? Que todos os povos humanos aí tinham uma visibilidade muito melhor dos céus por causa da poluição de luz que a gente tem hoje em dia, né? Hoje é bem pior. Então, com certeza, a observação dos céus era algo que fazia muito parte da vida da turma aqui. da turma pré-histórica. Seja ela de onde for. O estilo do desenho é algo que eu não tô me preocupando aqui no momento. E... Vamos pintar de escuro aqui o fundo das cavernas? Quem sabe aqui umas nuvens mais gigantonas assim, ó. Pra dar uma... Uma elevada nisso. Ok? Então, gente, qual que são os preceitos que estão acontecendo aqui, ó. A primeira coisa que vocês já ouviram falar, eu falei nesse canal um milhão de vezes, é a ideia da regra dos terços, né? Ela tá acontecendo... Talvez não assim, mas... Na minha cabeça, algo assim tá fazendo sentido, ó. Então a gente tem aqui uma lua próxima desse terço. O chão, a própria linha que caminha pelo chão, né? Do horizonte, tá mais próxima desse daqui. E essa cabeça desse personagem também tá... Tá relativamente próximo, né? Alinhado aqui com esse... Esse cantinho. Então você vê que a posição dos itens não é perfeita, elas não estão ali exatamente no lugar. Mas... Essa relação tá acontecendo. Parece que tem um pouquinho mais de espaço pra respirar, né? E tudo mais. Então aqui eu acho que já dá uma... Um pouquinho mais desse ar contemplativo. A gente tem o personagem olhando pra alguma coisa, a gente fica um pouco mais imaginando o que tá passando na cabeça dele, né? Mas... Sabe uma coisa que eu tô pensando? Talvez a gente poderia pegar isso daqui que foi feito nesse ângulo. E se a gente tivesse mais céu? É o que eu tô pensando agora. E se a gente tivesse ainda mais área superior? Será que ficaria mais interessante? Talvez. Eu vou me satisfazer com isso daqui no momento, porque eu acho que já tá funcionando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de valores aqui, então, nesta parte. E eu volto quando eu tiver terminado. Aproveite aí o timelapse. O que eu tô accompanied nesse ângulo que faz mas womb backyard. Você tem ninguém de undo passa a café à cidade? Tchau, está. 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 Tchau. Amém. 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 E assim ficou com os novos valores de preto e branco. Amém. 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 O que será que ele tá imaginando? E eu achei curioso também ter essa separação, se você for reparar, né? No meio da tela, a gente tem, tipo, à esquerda uma coisa muito mais escura, com o fundo da caverna preto e ele sozinho. E à direita a gente tem esse mundo muito mais colorido, no caso seria, né? Se tivesse em cores, muito mais claro, muito mais... A natureza do outro lado, né? E do lado, então, tem a caverna humana e fria. E do outro lado, tem a natureza expansiva, mas talvez perigosa, né? Pra um cara que tá aqui nessa situação. Faltou um pouco desse verde, né? Que tem aqui perto dos pés do personagem. Eu botei ele como se ele estivesse no chão aqui mesmo. Mas eu espero que tenha sido uma boa sessão de dicas aqui. Galera, se vocês curtiram, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino. Volte sempre, porque toda semana tem conteúdo novo saindo aqui no canal. Rugens, brugens, em 2022. Espero poder contar com vocês. E é isso daí, pessoal. Até lá. Valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.